Olá, amigos Yellow! Hoje estamos aqui no Arujá 5, o condomínio mais sofisticado da cidade de Arujá, com extrema alta procura, e hoje eu vou apresentar para vocês uma mansão incrível, contando com 4 suítes, área gourmet, piscina, então não perca essa oportunidade e vem conhecer comigo! Que imóvel incrível, não? E não acabou por aí, já se imaginou relaxando no mesmo, nessa incrível piscina, com área gourmet e essa incrível bicha! E você, se interessou? Entre em contato agora mesmo com nossos corretores especialistas e agência de visita! Vem para a Yellow!